Obrigada Serra da Boa Esperança Serra da Boa Esperança Parto deixando saudade, saudades de mim Murchas caídas na serra, lá perto de Deus Oh, minha serra é a hora do adeus Vamos embora Deixa a luz do olhar no teu luar Adeus Levo na minha cantiga A imagem da serra Sei que Jesus não castiga Um poeta que erra Nós, os poetas, erramos Porque remamos também Os nossos olhos nos olhos de alguém Que não vem Serra da Boa Esperança Não tens receio Hei de guardar Tua imagem Com a graça de Deus Oh, minha serra é a hora do adeus Tome embora Deixa a luz do olhar no teu luar Adeus P scrive Com a graça de Deus Obrigado.